Bom dia ou boa noite faturadores na cozinha, tudo bem com vocês? Hoje, domingo 10 de setembro de 2023, exatamente 10 horas da manhã. Pessoal, hoje aqui, tá? Essa feijoada aqui que a gente mais vendeu essa semana. Feijoada especial e campeão de vendas no iFood, tá bom? Vou dar essa dica importante pra vocês aí. Se você ainda é inscrito no canal, se inscreva aí, mais de 400 vídeos pra você, tá? Tudo sobre marmitaria, receitas, técnicas e muito mais. Sou o chefe Fernando Lima, consultor gastronômico, especialista em marmitaria e especialista em gastronomia popular. Mais de 30 anos de experiência. E você que já é inscrito, meu muito obrigado aí, pessoal. Gratidão. Bom, não esqueça, pessoal, de dar aí o joinha, o like, tá? Algum barulho de fundo aí, pessoal, que é domingo, o movimento é grande, né? Então, geralmente, dá esses barulhos no fundo, a gente tá gravando aqui em logo, tá, pessoal? Então, barulho de fundo aí, vocês se desconsideram, tá bom, pessoal? Bora pra cima aqui? E, pessoal, essa aqui, tá, é uma feijoada especial. Lembrando, essa aqui, gente, não é popular, tá bom? Não é uma feijoada popular. Valor agregado. No iFood, pessoal, ela está a R$ 26,00 com taxa de entrega grátis. Ela foi o campeão de vendas aí, essa semana, porque tá na categoria bom e barato do dia. Então, pessoal, é uma feijoada com acabamento melhor, tá? Ela tem costelinha, ela tem paio, ela tem bacon. Enfim, é uma feijoada completa, né? Ah, lá de, as outras que a gente vende, é R$ 9,99, R$ 12,00, não é assim, não, tá bom, gente? Agora, bora lá pra montagem, gente. Mais uma vez, eu vou mostrar pra vocês aqui que quantidade não é qualidade, tá? Olha aqui, com essa marmita. Gente, essa marmita aqui tá com exatamente uns 480 gramas. E, mesmo assim, por causa do caldo da feijoada, tá? Aqui a gente tem arroz branco, feijoada, farofa, couve e vinagrete. Aí a gente coloca essas calabrezinhas aqui, pessoal, rodelinhas finas pra decorar o prato, tá? Observem aqui, pessoal. Farofa amarelinha, pra dar o contraste, né? Vinagrete, tá bom? A couve. Gente, couve. Coloca só um pouquinho de azeite e um pouquinho de sal, tá? E alho torrado. Não refoga. Por quê? Quando eu tampo essa marmita aqui, a própria caloria da marmitex vai cozinhar a couve. Então, não é necessário refogar, senão ela vai quebrar duas vezes, tá bom? E a feijoada. Agora, olha a disposição desse marmitex, pessoal. Então, mais uma vez, eu vou falar pra vocês. Quantidade, gente, não é qualidade, tá? O marmitex vai fechar perfeitamente aqui, tá bom? Ela não vai forçar a tampa. Enfim, gente, com certeza, dentro do iFood, esse marmitex aqui, que é a nossa ficha técnica, que é nossos gastos fixos, é gigante. Com certeza, ela me dá, no mínimo, R$8,00 líquido. Tirando já as despesas do iFood, taxas do iFood, despesas fixas aqui e muito mais. Então, pessoal, igual esse vídeo aqui, tem vários pra vocês aí. Vocês viram aí, ó, tem um vídeo aí que eu postei quinta-feira passada. Bom e barato do dia, pessoal. Façam aquele prato lá e colocam um bom e barato do dia. Vocês vão vender absurdamente. Então, a diquinha de hoje, domingão, vocês vão estar assistindo esse vídeo aí na segunda-feira de 19h45. Desejo a todos uma boa semana. Bora pra cima, bora faturar na cozinha de verdade. Tchau.